Música Meus amigos de bar, é hora de ir Não dá pra ficar, queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou, no meu celular Ela está com saudade, morrendo de vontade Querendo me amar Sustende a saideira, por favor Vou tomar uma dose de amor Se meu amor me chama, lá vou eu Me embebedar de amor, cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor, que me aquece Seu beijo me enlouquece, mata de paixão Sustende a saideira, por favor Vou tomar uma dose de amor, vou tomar uma dose de amor O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor, que me aquece Seu beijo me enlouquece, mata de paixão Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Tem que ver você assim Sempre tão linda Contemplar o sol no teu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor E me acharam nada Pois em ter teu carinho Eu me sinto sozinho Eu me sinto sozinho E me afogo em solidão Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Sempre acreditei na ilusão De ter você pra mim Atormenta a previsão Do nosso destino Eu passando o dia a te esperar Você sem me notar Quando tudo tiver fim Você vai estar com um cara Um alguém sem carinho Será sempre um espinho Dentro do meu coração Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Tudo tem, tudo tem aí Oh Ana Júlia O que você vai estar com a sé Eu sei que você já não quer o meu amor Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou Mas vou reconquistar o seu amor, tudo pra mim Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia 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 Oh Ana Júlia Minha mulher diz que eu vou pro boteco, bebo até encher o caneco, chego dando os peteleco, gritando e quebrando os treco, chamo o galo de marreco É mentira dela Diz que eu levanto no meio da madrugada, vou no quarto da empregada, atormento a coitada que acorda atordoada, sai correndo assustada É mentira dela Diz que eu fico o dia inteiro no terreiro, esperando a vizinha quando entra no banheiro, se a casa ela demora, eu entro em desespero É mentira dela Diz que eu posso estar no maior astral, se aparece o emprego e eu começo a passar mal, é mentira É mentira dela E eu vou pro boteco, bebo até encher o caneco, chego dando os peteleco, mentira E eu levanto no meio da madrugada, vou no quarto da empregada, mentira E eu fico o dia inteiro no terreiro, esperando a vizinha quando entra no banheiro, mentira Minha mulher diz que eu vou pro boteco, bebo até encher o caneco, chego dando os peteleco, gritando e quebrando os traque Chamo o galo de marreco É mentira dela Diz que eu levanto no meio da madrugada, vou no quarto da empregada, atormento a coitada, atormento a coitada Tua coitada que acorda atordoada, sai correndo assustada É mentira dela Diz que eu fico o dia inteiro no terreiro, esperando a vizinha quando entra no banheiro Se a casa ela demora, eu entro em desespero É mentira dela Diz que eu posso estar no maior astral, se aparece o emprego e eu começo a passar mal, é mentira É mentira dela Mentira E eu vou pro boteco, bebo até encher o caneco, chego dando os peteleco Mentira E eu levanto no meio da madrugada, vou no quarto da empregada Mentira E eu fico o dia inteiro no terreiro, esperando a vizinha quando entra no banheiro Mentira Mentira Música 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 Esse amor do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar feito bobo Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã bebo de novo Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e despeito Então vou beber esta noite Pra arrancar esse amor do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar feito bobo Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã bebo de novo Eu hoje vou brigar Vou bater ou apanhar Mas você vem comigo Eu hoje vou beber Três passagens conhecer Não quero amigo Eu vou te esperar Nós vamos te entender Na saída deste bar Se estiver sozinha Sairemos numa boa Se estiver acompanhada Dependendo da pessoa Haverá uma grande briga Não me importo de apanhar Você é o porquê da minha vida É a razão de muitas brigas Onde sempre fracassei Porém não importa o passado Que fique tudo acabado Mas esta noite te amarei Eu vou te esperar Nós vamos te entender Na saída deste bar Se estiver sozinha Sairemos numa boa Se estiver acompanhada Dependendo da pessoa Haverá uma grande briga Não me importo de apanhar Você é o porquê da minha vida É a razão de muitas brigas Onde sempre fracassei Porém não importa o passado Que fique tudo acabado Mas esta noite te amarei Por isso vem comigo Vem comigo Me obedeça Repite tudo isso Guardei a foto colorida Que você me deu Guardei o resto de perfume Que você deixou Guardei uma carta de amor Que você me escreveu Guardei as bonitas lembranças Guardei as bonitas lembranças De quando você me amou A foto toda colorida A foto toda colorida E desinibida E desinibida Que fez com tanto capricho Pra me provocar O perfume O perfume que você usava Em seu lindo corpo Ficando ainda mais cheirosa Pra me conquistar Pra mim não tem nenhum valor Se você foi embora Agora não tem outro jeito A não ser chorar A foto toda colorida E desinibida E desinibida E desinibida Que fez com tanto capricho Pra me provocar O perfume que você usava O perfume que você usava Em seu lindo corpo Ficando ainda mais cheirosa Pra me conquistar Pra mim não tem nenhum valor Pra mim não tem nenhum valor Se você foi embora Agora não tem outro jeito A não ser chorar Sou um cara resolvido Não tenho nada escondido Aprecio ser querido Minha vida é um livro aberto É minha filosofia Sempre há diplomacia Nunca tive mortomia Sou amigo do mais certo Não sou um cara de briga Corro léguas de intriga Eu nunca te vi Não briga Não acredito em mandinga Onde quer que eu vá chegando Já vou logo avisando Minha parte Eu quero empinga Minha parte Eu quero empinga Não nega fogo Meu binga Sou um cara Bão de ginga Praga Eu sei que não vinga Minha parte Eu quero empinga Minha parte Eu quero empinga Não nega fogo Meu binga Sou um cara Bão de ginga Praga Eu sei que não vinga Minha parte Eu quero empinga Fui chegando num fandango Encostei o meu carango Dizendo Parece tango Eu quero dançar no short Topei um cara marrudo Cabra macho Vigo a tudo O sujeito Tope é tudo Dizem Vai dando pimote Pensei Hoje eu não escapo Olhei pra cara Do guapo Joguei tudo O meu papo Ele esfriou A moringa Passei a mão Numa china E dei a volta Por cima Minha parte Eu quero empinga Minha parte Eu quero empinga Não nega fogo Meu binga Sou um cara A bandidinha Praga Eu sei que não vinga Minha parte Não faz mais sentido Brigar por amor Se você é minha Que você também sou Você me provoca Me põe curioso E diz que assim Eu sou mais gostoso Me leva pra cama Me faz delirar Promete de novo Que não vai brigar A gente briga 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 E diz que não ama Depois se beija 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 Vai logo pra cama A gente briga A gente briga 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 E diz que não ama Depois se beija 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 Vai logo pra cama Se hoje não quer Amanhã me procura Se hoje não quer Me abraça e me beija Com ódio e ternura Você não tem culpa Eu não sou culpado Eu disse e me disse Ninguém tá errado A gente não sabe Se ama ou odeia Quando sai da cama Lá vem briga feia A gente briga 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 E diz que não ama Depois se beija 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 Vai logo pra cama A gente briga 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 E diz que não ama Depois se beija 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 Vai logo pra cama A gente briga 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 E diz que não ama Depois se beija 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 Vai logo pra cama Sinto nesta hora O meu coração Totalmente doente É que não consigo Tirar da lembrança O amor Que foi meu A sua imagem Qual uma miragem Não me sai da mente Ela foi embora Mas o meu destino Tá ligado aos teus Mulher Mulher dos meus sonhos Eu preciso lhe ver Tudo está perdido Nada tem sentido Aqui sem você Mulher dos meus sonhos Não me deixe assim Volte por piedade Volte por piedade Tenha dó de mim Quando o sol descamba Que a noite desce Sobre a cidade Sinto a tristeza A invadir Minha alma E o meu coração As lágrimas As lágrimas rolam Banhando o meu rosto Na dor Da saudade Meu Deus Não mereço Tanto desespero Tanta ingratidão Mulher dos meus sonhos Eu preciso lhe ver Eu preciso lhe ver Tudo está perdido Tudo está perdido Nada tem sentido Aqui sem você Mulher dos meus sonhos Não me deixe assim Volte por piedade Tenha dó de mim Tenha dó de mim Minha alma Esmalle Você está nascido Minha alma Minha alma compassionate Minha alma Minha a alma Minha alma Minha alma Não acreditei ao abrir a porta meu bem É muito pra minha cabeça Ver você voltando de novo pra mim Me beije, me abrace bem forte Me mostre que é você de verdade Você não está sozinha Você nesta casa é mais que rainha Você é a própria felicidade Delícias de amor vou viver Pois você voltou, meu bem Por certo sentiu minha falta Como eu senti sua falta também Seu corpo distante do meu Não encontra nada que satisfaz O nosso amor é loucura Eu tenho o meu bem O que você procura Você tem pra mim tudo e muito mais O que você procura Eu tenho o meu bem O que você procura Eu tenho o meu bem O que você procura Delícias de amor vou viver Pois você voltou, meu bem Por certo sentiu minha falta Como eu senti sua falta também Seu corpo distante do meu Não encontra nada que satisfaz O nosso amor é loucura Eu tenho o meu bem, o que você procura Você tem pra mim tudo e muito mais Sou um peão arrojado de medalha Na lavela, touro bravo eu pego a unha Agarrado na barbela Eu não caio do cavalo, eu nunca quebrei costela Sou fião de boiadeiro e não tem cavalo inteiro Pra me derrubar da cela Eu só tive uma devota no rodeio da paixão Eu digo sinceramente, uma flor branca valente Derrubou meu coração Nos rodeios onde eu passo, monto e chego a espor Mas nos braços da potranca esse cavaleiro chora Na arena do meu peito tem rodeio toda hora Essa potranca valente tá me deixando doente É paixão que me devora Eu só tive uma derrota no rodeio da paixão Eu digo sinceramente, uma flor branca valente Derrubou meu coração Essa potranca valente tá me surrando de reio Ela subiu no meu ombro, já me pôs sete as e freio Estou de queixo caído, já perdi este torneio Caranhão perdeu a panca Na verdade essa potranca é a rainha do rodeio Eu só tive uma derrota no rodeio da paixão Eu digo sinceramente, uma flor branca valente Derrubou meu coração Tô chutando o pau da barraca Pra entrar nesse amor, nesse doce encanto que me enfeitiçou Estou pronto pra saciar todos teus desejos Eu não tenho grana nem luxo pra lhe oferecer Mas tenho amor sobrando para dar a você O meu maior presente é ganhar o teu beijo Estou pronto pra lhe amar e te fazer sorrir Em cheiro de alegria, te minar ao dormir O maior amor desse mundo eu guardei pra ti Não terá lágrimas do verde do teu olhar Somente a saudade quando eu viajar Mas quando voltar vou matar teus desejos O amor nos laçou Amarrou com o laço da paixão Tá domado no meu coração Estou apaixonado, enfeitiçado Coisa igual não senti com ninguém Só você, só você é a cura Remédio pra mim e a paixão Que loucura, é muita emoção O meu peito agradeço sempre a Deus por mandar Você pra minha vida alegrar Agradeço a Deus por você me amar Estou pronto pra lhe amar e te fazer sorrir Em cheiro de alegria, te minar ao dormir O maior amor desse mundo eu guardei pra ti Não terá lágrimas do verde do teu olhar Somente a saudade quando eu viajar Mas quando voltar vou matar teus desejos O amor nos laçou Amarrou com o laço da paixão Tá domado no meu coração Estou apaixonado, enfeitiçado Coisa igual não senti com ninguém Só você, só você é a cura Remédio pra mim e a paixão Que loucura, que loucura Que loucura, é muita emoção No meu peito agradeço sempre a Deus por mandar Você pra minha vida alegrar O amor nos laçou, amarrou com o laço da paixão Tá domado no meu coração Estou apaixonado, que loucura, que loucura Estou apaixonado, embriagado Para com esse papo de voltar Para com esse papo de voltar Dizendo que eu sou seu grande amor Que a sua vida sem mim acabou Que agora está no beco sem saída Não adianta Não adianta, eu não caio nessa Só eu sei a dor que me causou Você nunca me valorizou Agora implora pelo meu amor Só depois que a gente perde que se dá valor Agora vem me procurar Vem me pedindo pra voltar Dizendo que se arrependeu E que o coração doeu Não acredito nesse amor Que só feriu, me machucou Agora quem não quer sou eu Eu deixo aqui o meu adeus O meu adeus Não adianta, eu não caio nessa Só Deus sabe a dor que me causou Você nunca me valorizou Agora implora pelo meu amor Só depois que a gente perde que se dá valor Agora vem me procurar Agora vem me procurar Vem me pedindo pra voltar Dizendo que se arrependeu E que o coração doeu Não acredito nesse amor Que só feriu, me machucou Agora quem não quer sou eu Eu deixo aqui o meu adeus O meu adeus O meu adeus Agora vem me procurar Vem me pedindo pra voltar Dizendo que se arrepender Dizendo que se arrependeu Dizendo que se arrependeu E que o coração doeu Não acredito no meu adeus Não acredito nesse amor Não acredito nesse amor Que só feriu, me machucou Agora quem não quer Agora quem não quer sou eu Eu deixo aqui o meu adeus O meu adeus Eu deixo aqui o meu adeus Com um suspiro Eu espero encontrar Apesar da tentação Que nunca me faz confundir O coração Eu deixo aqui o meu adeus 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 Este amor nunca morre Mesmo sendo proibido Eu te amo tão forte Com um suspiro Que conforta minha alma E se a medo me dá calma Pois sei que nada Pode ficar entre nós dois Não tenha medo de perder Nada irá nos separar Eu estarei Toda vida contigo Amor que queima Amor que mata Amor que sente Este amor que não se engana Que desafio o destino Amor que vive Amor que ama Amor que age Este amor nunca morre Mesmo sendo proibido Eu te amo tão forte Amor que não se engana Amor que ama Amor que ama Amor que arde Esse amor nunca morre Mesmo sendo proibido Eu te amo tão forte Eu te amo tão forte A CIDADE NO BRASIL 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 Amor que queima, amor que mata, amor que sente Esse amor que não se engana, que desafia o destino Amor que vive, amor que ama, amor que age Esse amor nunca morre, mesmo sendo proibido Eu te amo tão forte Com um suspiro que conforta minha alma E se a medo me dá calma Pois sei que nada pode ficar entre nós dois Não tenha medo de perder Nada irá nos separar Eu estarei Toda vida contigo Amor que queima, amor que mata, amor que sente Esse amor que não se engana, que desafia o destino Amor que vive, amor que ama, amor que age Este amor nunca morre, mesmo sendo proibido Eu te amo tão forte Amor que queima, amor que mata, amor que sente Este amor que não se engana, que desafia o destino Amor que vive, amor que ama, amor que age Este amor nunca morre, mesmo sendo proibido Eu te amo tão forte 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 Hoje vou sair pra rua pra te esquecer Já me resolvi, não quero mais te ver, vou pensar um pouco em nós Eu sei que a saudade vai bater no coração, tá virando uma ressaca de paixão Eu e você E se acaso eu te ligar, um anjo é puro engano, um anjo é caída, a gente leva em conta Bebo com você Ai, 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 ó se eu amanheço na rua, o céu é o teto e o teto é a lua, e a culpa é sua Ai, 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 já virou temporal de tristeza, a realidade está sobre a mesa, e a única saída é esquecendo de você Eita mulher que judia, desse jeito eu bebo cachaça até amanhecer o dia E se acaso eu te ligar, um anjo é puro engano, um anjo é caída, a gente leva em conta Bebo com você Ai, 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 ó se eu amanheço na rua, o céu é o teto e o teto é a lua, e a culpa é sua Ai, 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 já virou temporal de tristeza, a realidade está sobre a mesa, e a única saída é esquecendo de você Ai, 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 ó se eu amanheço na rua, o céu é o teto e o teto é a lua, e a culpa é sua Ai, 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 já virou temporal de tristeza, a realidade está sobre a mesa, e a única saída é esquecendo de você Esquecendo de você Esquecendo de você Morreu o dia, a noite já vem Morreu o dia, a noite já vem Como vai ser triste passar a noite sem meu bem Morreu o dia, a noite já vem Morreu o dia, eu lhe abençoar Nem se despedir Não sei o motivo Por que meu amor partir Como foi ingrata Aqui me deixando Enquanto ela volta Eu esperarei chorando Morreu o dia, a noite já vem Como vai ser triste passar a noite sem meu bem Farei uma prece muito entristecida Pra Deus me mandar aquela que amo na vida Meu Deus, como é triste sofrer por amor Ela não voltando, sei que morrerei de dor Morreu o dia, a noite já vem Como vai ser triste passar a noite sem meu bem Pra esquecer meu bem Já sofri demais Telefonei tanto e pus anúncios nos jornais Quem a encontrar Que venha correndo Salvar minha vida Pois de amor estou morrendo Morreu o dia, a noite já vem Como vai ser triste passar a noite sem meu bem Como vai ser triste passar a noite sem meu bem Entrei numa escola de dança e na ponta da porta Ninguém me alcança Em festa de rodeio eu danço a noite inteira Porque a noite é uma criança Não tenho namorada Não tenho namorada porque namorada puxa o freio do peão Eu vou ficar só na paquera e no final da festa encontro uma paixão Não ponha a mão no meu chapéu Não ponha a mão no meu chapéu Não ponha a mão no meu chapéu Eu uso uma pibela a leite em Brasil porque é melhor que a importada Se o sol esquenta Eu ponho um óculos escuro e chego junto da moçada Então escuto aquele modão que agita Homem, homem, mulher e menino Eu uso uma pibela a leite em Brasil Eu uso uma pibela a leite em Brasil Não ponha um é melhor que ela No céu, não põe a mão no meu chapéu Não ponha a mão no meu chapéu Não ponha a mão no meu chapéu Porque chapéu de cowboy um pedaço do céu Não ponha a mão no meu chapéu Eu uso uma pibela a leite em Brasil porque é melhor que a importada Se o sol me esquenta eu ponho o óculos escuro e chego junto da moçada Então desculpa aquele modão que agita homem, mulher e menino É o som que faz o povo cantar e dançar com o de Paulo e Paulinho Não ponha a mão no meu chapéu, não ponha a mão no meu chapéu Porque chapéu de cowboy é um pedaço do céu, não ponha a mão no meu chapéu Não ponha a mão no meu chapéu Porque chapéu de cowboy é um pedaço do céu, não ponha a mão no meu chapéu